Que esse ano, Deus me dê muita força, né, para mim fazer o trabalho que eu pretendo fazer e ajudar esse povo de Bitinga que precisa, tanto como a saúde, como o esporte, como a educação que eu vi hoje, que eu quero parabenizar, a educação está para bem mesmo, eu vi, não faltava merenda, não faltava material chegando, que nem a professora lá, a diretora falou, Romildo, só não aprende quem não quer, tem de tudo, eu vi chegando o caminhão, a caminhonete cheia de material escolar para as crianças de graça, entendeu, quem está dando, o município, né, então, meu colega, foi, minha irmã, quero dizer para o senhor, quero dizer, deu o parabéns à Câmara, mas a Câmara, vou ser sincero, foi o componente que fez o plano de carreira, eu vou citar o nome, todo mundo sabe quem foi, né, é, formou tudo junto, mas teve os personagens, né, do FEM, e esse parabenizou o trabalho do poder do nativo em geral, mas, principalmente, nem sabendo quem as pessoas quiserem parabenizar no global, e, primeiramente, quero dizer, todas as escolas parabenizou os vereadores, pelo trabalho que foi no plano de carreira. Isso aí, meu nome, colega, é uma união que só dá gosto para nós, vereador, né, porque, se a gente se unir, eu acho que essa casa nunca vai ter não parabéns, vai ter sempre parabéns, porque nós vamos prestar atenção, como o Geraldo falou, meu colega, respeito de terreno, quando entra aqui, respeito de projeto, analisar, estudar bem certinho, para não fazer coisa errada, para não dar o que falar, então, que tempo nós temos, né, Então, eu acho o seguinte, nós, vereador, foi eleito pelo povo, e o povo gostaria que nós não ficasse aqui brigando com o secretário, com o prefeito, enfim, com ninguém. Então, eu acho que o povo quer uma solução para os problemas dessa cidade de Bitinga, né, que é saúde, esporte, porque, que nem mesmo aqui, eu vejo o esporte na Vila Simão, naquela quadra da Vila Simão, né, que o nosso colega foi comigo lá, assistindo, mostrou, o mato está cobrindo tudo aquilo ali, quero, tem pedido aí, o pedido do secretário para ele dar uma passada naquilo lá, o prefeito chegar junto do secretário de esporte, vamos, vou convidar ele, se ele quer ir ministro lá em Brasília, se ele quiser ir em São Paulo, para nós ir atrás de recursos, que eu acho que é uma força a mais, um vereador acompanhar o secretário, né, então, eu vou fazer esse convite para ele, não vou criticar ele, de repente ele não tem, né, as cartas na mão, sei lá, alguma coisa assim, então, se ele tiver o apoio do vereador, do prefeito, eu tenho certeza que nós vamos fazer um excelente trabalho, e a divulgação vai ser feita, mérito daquele vereador que foi atrás do seu recurso e ser feito. Quero também aqui deixar um, salientar aqui um grande problema, aqui na escola do Paulo de Minhas, que quando dá cinco horas, senhor presidente, não tem ninguém para, é, uma segurança, segurança, eu queria que o povo ali naquela avenida ali, naquele par ali, que disse que tivesse segurança, em frente àquela escola ali, que sai, e ali uma avenida ficou muito movimentada, que assistiu o Casimiro de Amorim, Póssio. Ele falou que era o Rolto Fonseca, não é? Isso. Então, ali, quando tem o fluxo de gente, cinco horas, que criança sai brigando, e muitos pais já me chegou a falar, ô, Romildo, pera segurança em frente à escola, porque aquele bairro ficou muito grande, ele esticou muito. Então, aqueles povos dali, de Nova Bitinga, Santa Clara, São Tontônio, Maria Luísa II, Paulo de Guiaza, estão tudo ali, a maioria, né? Então, eles saem todos ali, e quando eles saem, saem brigando, é todo molecado. Então, está acontecendo uma tragédia, um acidente de trânsito, né? Que, geralmente, eles estão brigando, eu estou vendo que o carro vem, moto que nem me tinha, tem um fluxo de moto muito grande, né? Então, o que eu peço para o senhor presidente, fazer essa barredura aí, essa barredura aí, e pedir para o senhor prefeito, se tu dá a possibilidade de colocar um guarda, né? Sei lá, um policial, alguma coisa assim, para amortizar essas coisas, né? Porque para não acontecer um acidente, uma morte, porque os pais que estão em casa não estão sabendo o que está acontecendo com o seu filho, e muitas vezes vão a pé, não tem um ônibus ali, para eles irem embora. Então, eu quero deixar esse apelo aqui. E quero também, devido os pedidos que eu fiz para o senhor prefeito, que nem o Astor, o vereador fez, parabenizar o recapiamento do asfalto do Ângelo de Rosa, que teve essa semana um senhor que trabalha até na prefeitura, ele falou que eu tinha esquecido o Ângelo de Rosa, eu falei, eu não esqueci do Ângelo de Rosa, o Ângelo de Rosa vai ser feito o recapiamento lá, não sei que dia vai ser, e hoje eu parei lá, passei, está sendo concluído todos os recapiamentos e bem feito, e a população está gostando, passei lá, me parabenizaram o prefeito, parabenizaram o vereador, o geral, que todos eles já escutaram o nosso vereador pedindo, o recapiamento daquela rua, e eu também queria pedir também para o seu prefeito, que nem o José Geral, o nosso colega falou, respeito do pacola, que está feio, né, tomara a Deus que, esse mês, que nem eu acho que o senhor falou, parece que vai vir um, uma... Então a pasta, o ofício da Caixa, liberando os recursos já para a realização da obra, e se quer demorar ainda mais alguns meses aí, mas já está encaminhado para ser feito. Está esperando dois anos, quero também, falar sobre a instalação, dessa revisão empreendedora, naquela escola, a nova colega do... a creche lá... Anjo Martinello, Anjo Martinello, Anjo Martinello, Anjo Martinello, Anjo Martinello, Roberto Massolo. Tem a televisão, estão tudo lá, os bebedores estão tudo lá, só que vai acabar estragando, se não... Acessório. Acessório. Você entendeu? As televisões já estão tudo lá. Está a televisão, está o bebedor, isso que nós contatemos, que só essa creche, que essa diretora pediu, que disse que já está cansada de pedir, e não vão lá colocar, eu acho que o senhor prefeito nem sabe disso, e não vão lá colocar a televisão para as crianças, né, ligar a televisão, sei lá, ligar o videocassete, o TVT, que diga. Então, e tem o bebedor também, novinho, e está lá, jogado no chão, em tempo de estragar uma coisa, que de repente até ele não tem conhecimento, sei lá, se tem, é bom que vá lá, né, e dê um... A parte acessória, só. É. E tem... O corpo humano está bom. É. Então, eu quero deixar aqui meu forte abraço para todas as pessoas que estão nos ouvindo, quero que Deus ilumine todos que estão nos ouvindo, quero que Deus abençoe todos nós, que esse ano seja um ano maravilhoso, um ano de muita, né, força, carra, conquista, saúde, que é o que nós precisamos para descer esses dois anos que restam, que Deus ajude, que todos nós voltem, e aquele que não voltará é porque não fez nada, né, então eu só faço, só faço esse apelo, vamos atrás, né, vamos atrás de recursos, vamos combinar aí, ó, comissão, que nem essa comissão minha, o nosso colega Alvo, José Geral, eu estou gostando porque ele está ligando para mim, ele está dialogando comigo, Romildo, vamos fazer uma varredura em tal lugar, vamos em tal, então, nós estamos fazendo na média de 4, 5 escolas por dia, né, meu colega, agora essa semana vamos ir na saúde, então, para depois nós chegar nessa tribuna e criticar, se tiver que criticar, se tiver que elogiar, vamos elogiar, né, então eu quero deixar, da mesma forma, que elogiar a saúde, com certeza, então o que nós queremos é o bem para essa cidade, não o mal, porque se o executivo for mal, o legislativo também vai mal, então, eu desejo que Deus dê muita sabedoria para o Marco Fonseca, inteligência para administrar essa cidade de maneira mais bem, né, com toda a força para nós também e bem nesse legislativo que é o que nós precisamos e Deus dê muitos anos de vida para todos nós, muito obrigado. Bom, meu colega, eu quero parabenizar o senhor pelo seu discurso e depois de tantas críticas o senhor parabenizou a Deus que dificilmente eu ouvi na tribuna nem eu cumprimentar a Deus o pai do universo e ligo para o senhor dar parabéns, eu acho que mais feliz estava o patrono da tribuna do Lão Panigério que eu te conheci a legislativo e sempre quando ele usava na tribuna tinha o mesmo tributo do senhor de ser o pai. Isso que nós precisamos é só da força dele do nosso colega porque sem ele nós não somos nada, não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter o que você quiser, o poder que nós temos, mas para a notidade das ruas não somos ninguém. Muito obrigado. Encerrada a tribuna dos vereadores, nós temos aqui um pedido de inclusão na ordem do dia com seis assinaturas. Nós abaixo assinados e através desse requerente de vossa excelência urgência especial e inclusão na ordem do dia da sessão legislativa ordinária que se realiza nesta data do projeto do projeto de lei complementar 014-2011 que altera o parágrafo terceiro do artigo sexto da lei complementar de número 037 de 29 de setembro de 2010 que dispõe sobre o estatuto e plano de carreira do magistério público da educação básica do município de Bidinha e da outras providências. Tal pedido prende-se ao fato de haver a necessidade de melhores adequações à redação do referido dispositivo para que possibilite o ingresso dos classificados no concurso público número 1 de 2007 para provimento de vagas de professor de educação básica 1 com campo também na educação infantil. Haja vista que em breve novas unidades escolares estarão em pleno funcionamento o que irá requerer ampliação de sua classe docente. Esse documento vem assinado por seis vereadores e está em votação o pedido de inclusão na ordem do dia. Vereadora Cristina favorável. Vereador José Romildo favorável. Vereador Walter favorável. Vereador Áureo favorável. Vereador Edson favorável. Vereador José Geraldo favorável. Vereador Richard favorável. Vereador Dijama favorável. Vereador Valdecer favorável. Mas está incluído na ordem do dia. esse projeto ele vai eu convido com o relator a vereadora Cristina pois não vereador Áureo não ia ter exclusão do 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 quem concordar permaneça sentado então está aprovada a dispensa do intervalo vou passar para a ordem do dia nós temos aqui um projeto de lei ordinária de número 198 2010 substitutivo ao de número 178 que institui a virada cultural do município a ser comemorado no dia do artista de autoria do vereador Valdecir de Trac esse projeto tem já o parecer da comissão de constituição legislação justiça e redação que vem assinado pelo vereador Valder Donizete para relator Cristina Maria Caliwarantes presidente Valdecir de Trac vice-presidente que eu passo ao secretário a leitura do parecer da comissão de constituição e justiça o senhor presidente da Câmara Municipal de Santos e de Deputivo a comissão de constituição de redação dos 15 e redação dos temas do artigo 77 do regimento interno vem aqui para vencer ao projeto de lei substitutivo número 198 barra 10 recebida em 15 de 12 de 2010 de autoria do novo vereador Valdecir de Trac entrando nesta casa de reis os seguintes temas apreciando o impedido projeto de lei substitutivo que institui a virada cultural em comemoração ao dia do artista no âmbito municipal verifiquei que o mesmo é legal regimental e constitucional nos temos do artigo parque inciso primeiro da lei orgânica do município sendo a matéria de iniciativa concorrente ficando prejudicado o projeto original assim manifesta favorávelmente a sua regulada limitação em 4 de fevereiro de 2011 assina a vota de Donizete para o redator sem mais ou menos de acordo Cristina Maria Cabrinho Arantes presidente pode ser do tráque vice-presidente está em discussão o projeto de lei substitutiva está em votação os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levam está aprovado por unanimidade nós temos um projeto de decreto legislativo de número 196 2010 que consigna título de cidadão imitiguense ao senhor Manuel Marcelino de Carvalho de autoria do vereador Áureo Rodrigo de Souza esse projeto também traz o parecer da comissão de constituição de justiça e redação que vai ser lida pelo secretário excelentíssimo senhor presidente da câmara municipal da instância turística do Iquitinha a comissão de constituição de legislação de justiça e redação nos termos do artigo 77 do regimento interno vendo que para o ser ao projeto de decreto legislativo número 196 barra 2010 recebido 9 de 12 de 2010 de autoria do novo vereador Áureo Rodrigo de Souza nos seguintes termos analisando o projeto de decreto legislativo que concede título de cidadão de quindimência ao senhor Manuel Marcelino de Carvalho e fica o mesmo legal, regimental e constitucional nos termos do artigo 206 do regimento interno desta casa de leis sendo a homenagem justa e relevante assim emite o parecer favorável a sua tramitação emite em 4 de fevereiro de reuniões e assina Cristina Maria Carilho Arantes relatora e mais membros de acordo Valdeciar de Trato vice-presidente Walter Donizete Parra secretário em discussão o projeto de decreto legislativo de número 196 em votação favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem o projeto está aprovado por unanimidade do voto temos aqui também um projeto de resolução de número 13 barra 2011 que altera o regimento interno da casa quanto ao uso da tribuna livre esse projeto tem uma emenda modificativa e aditiva que vai ser lido pelo secretário processo número 13 barra 2011 autoria o projeto de delegado Fábio assunto projeto de resolução que versa sobre a alteração do capítulo da tribuna livre do título oitavo quanto ao utilização da tribuna da resolução de número 3.334 de 23 de dezembro do rio que modificou o regimento interno da Câmara Municipal da Estância Política de Repetida emenda modificativa parágrafo 4º do artigo 1º do projeto de resolução número 13 barra 2011 da autoria do vereador José Geraldo Fábio passará a vigorar com o parágrafo 5º e sua redação não será modificada a emenda aditiva fica adicionado ao artigo 1º do projeto de resolução número 13 barra 2011 da autoria do vereador José Geraldo Fábio o seguinte parágrafo com os seguintes incisos artigo 1º parágrafo 4º não se acumulirá o uso da tribuna por 1. representantes de partido político 2. candidatos a cargo elitivo 3. integrantes de chapas aprovadas em convenção partidária sala sessões de aniversário 8 de fevereiro 2011 assina o mestre José José Rosado Bernardo vereador PSDB presidente da Câmara Municipal esse projeto de resolução deveria ser votado hoje mas como ele recebeu uma emenda aditiva ele fica suspenso e entra em votação na sessão seguinte e vai ficar à disposição dos vereadores para discussão dentro da semana com o projeto de lei complementar 14 de 2011 alterando o estatuto do magistério público de autoridade do senhor prefeito municipal que vai ser lido pelo secretário da casa o projeto e posteriormente o parecer da vereadora da relatora especial vereadora do esquina Maria Caliores o senhor o senhor apareceu da relatora e excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da instância de litinga em análise ao projeto de lei complementar 001 recebido em sete 2 de 2011 registrado nessa casa de lenço do número 014 barra 2011 de autoridade do senhor prefeito municipal que autoriza o chefe do poder executivo a alterar o parágrafo terceiro do artigo 6º da lei complementar 037 barra 2010 tramitando em regime de urgência especial devidamente justificado perfeito o mesmo é legal constitucional e regimental sendo a propositura de iniciativa privativa do prefeito nos termos do artigo 32a inciso 7º da lei orgânica do município assim emito para ser favorável a sua declaração e de 8 de fevereiro 2011 assina a vereadora Cristina Maria Calivarantes relator especial após a leitura do parecer da relator especial vereadora Cristina Maria Calivarantes projeto de lei complementar 14 de 2011 que altera o estatuto do magistério está em discussão ele está em votação os favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem o projeto está aprovado por unanimidade do nosso terminado a ordem do dia passamos a explicação pessoal 5 minutos para cada vereador falar sobre atitudes pessoais dentro da sessão então nada mais havendo a tratar do por encerrado os trabalhos e convoco os elitos para a próxima sessão legislativa ordinária que será realizada dia 15 de fevereiro próximo às 20 horas agradeço a presença de todos e todo fica com Deus amém 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 vamos apresentar essa calça da bolsa bolsa esporte não é é só esporte da comissão né então vamos apresentar essa calça amém amém E aí